Olá caríssimos, caríssimos alunos do oitavo ano A, caríssimos alunos do oitavo ano B, quem vos fala é o professor Eder Ramos, professor de redação. E hoje, caríssimos, estamos aqui para nossa aula de revisão, aula de revisão sobre o gênero narrativo, elementos da narrativa e conto de ficção científica. Doutores, essa revisão, na verdade, nós iremos dividi-la em duas partes. Nessa primeira parte, nós iremos trabalhar mais a parte de gênero narrativo e elementos da narrativa. E na revisão 2, nós iremos trabalhar o conto e o conto de ficção científica de uma forma mais específica, doutores. Então, nossa revisão, na verdade, irá ser distribuída em duas aulas. Essa revisão é muito importante para que você, na verdade, para que nós possamos avaliar como está essa relação ensino-aprendizagem de forma não presencial em relação a vocês, caríssimos. Claro, sabemos que é algo novo, que é algo inovador, essa modalidade avaliativa, que não chamamos isso propriamente de uma prova. Vocês não estão fazendo uma prova. Vocês estão simplesmente fazendo uma sondagem da aprendizagem de vocês. Doutores, porque não é praticamente impossível, na verdade, impraticável, nós simplesmente expormos aulas não presenciais sem aquele feedback, sem sabermos como está o desenvolvimento de vocês. Então, o objetivo aqui é tanto nós fazermos uma avaliação, como também, claro, potencializar o ensino e o conhecimento de vocês. Ok, doutores? Então, vamos lá. Gênero narrativo, doutores. Olha só. Deixa eu tirar esse cidadão aqui da frente. Deixa eu pegar aqui a São Cusso. Opa! Deixa eu botar um pouco. Tem que aparecer aqui a tela anterior, né? A São Cusso, doutores. Vamos lá. Puxa aqui do lado um pouquinho. Esse cidadão, com certeza, ele não irá fazer muita diferença aqui na tela. Ela não irá trazer grande esplendor para a tela, não. Então, podemos tirar a tela de um pouco aqui. Doutores. Então, vamos lá. Na verdade, doutores, o que seria esse gênero narrativo? Aqui podemos ler em isso que está na tela, que aborda aqui. O gênero narrativo é... O agrupamento do narrar inclui todos os gêneros orais e escritos que estão a serviço do imaginário humano e que se valem para serem produzidos da subjetividade e da ficção. E nesse agrupamento que se encontram as narrativas tradicionalmente transmitidas pela oralidade. Doutores, quando abordamos aqui a origem do gênero narrativo, podemos dizer que a origem do gênero narrativo está intrinsecamente ligada à origem da humanidade. O ser humano tem como natureza sua, inerente a ele, contar histórias, relatos, fatos, situações, acontecimentos que ocorreram com ele. Isso, desde os primórdios, desde a ideia da pré-história, o ser humano, o Neandertal, o Homo sapiens, tinha aquela ideia de chegar nas cavernas, naquelas pinturas rupestras, e tentar contar um pouco do que aconteceu com ele no seu dia a dia. Então, esse fato de contar, de relatar, de narrar o que aconteceu, de formas inúmeras e diferentes, é intrínseco ao ser humano. Isso, claro, começou de forma oral. A escrita foi surgir praticamente apenas nos 4 mil anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. Então, primeiramente, todo o desenvolvimento da linguagem aconteceu de forma oral. Por isso também as narrações de fato, as narrações de situações, as narrações do dia a dia, as narrações de lendas, as narrações, por exemplo, do surgimento do mundo, como era muito explicado pela mitologia grega, como houve o surgimento dos deuses, dos titãs, como nossa característica religiosa, vamos dizer que voltado à questão do cristianismo, tenta explicar também o surgimento da humanidade, explicar o surgimento dos homens, o surgimento dos animais, da natureza. Tudo isso faz parte do gênero narrativo. O gênero narrativo, então, ele teve um início oral e, posteriormente, teve, a partir do século XII, especialmente na Idade Média, em que houve uma transcrição mais para o gênero escrito. Mas, claro, que narrar ainda hoje, nós temos tanto as narrativas orais como as narrativas escritas. Eu trouxe para vocês aqui um vídeo para nós vermos essa questão sobre a ideia de narrar, que é de um autor brasileiro muito famoso, que ele conta, ele relata, na verdade, o seu histórico de vida, que eu até recomendo, como repertório sociocultural, para meus alunos que irão fazer o Enem, que ele, além de ser uma lição de vida, ele busca trazer a ideia de dificuldade social, de criminalidade na infância. Ok, doutores? Então, vamos assistir e depois eu conto mais sobre ele com vocês. Passa um pouco. Vou botar aqui. Isso. Posso conversar com você? A dona quer saber como é que eles vão parar aqui. Quero! Uma vez, né? Eu, minha mãe e meus irmãos, a gente estava sem dinheiro. Aí a gente teve a ideia de atenção tão bom. Eu quero dinheiro! Eu quero dinheiro! Eu quero dinheiro! Ai, meu Deus! Roberto! Puxa, tio! Pô, meu Deus, seu cabrudo! Tudo bem, meu filho? Você é de menor? Eu vou levar você para seu bem. Você vai ter casa, você tem que ir à escola. Eu vou para cá. Ele tem um talento para contar histórias. Ele é caceta. Ele é pela... Puta que um alerta! Puta que um alerta legal! Tem menino que sai do caminho marquês. O Roberto é um desses. Ela tem o tom de saber ouvir. Pirulita, sai! Pirulita! Que bonitinha essa palavra! E a sua mamãe? Mãe, é! Você nunca mais viu ela? Mãe! Santé! Você quer entrar na minha atua, velho? Vai ter que fazer um teste. Roberto Carlos escreveu sua história. Contando muitas outras. Olha pra mim, meu olho. Isso! Ai, um monte de medo é essa história, Margarita. E se te acontece alguma coisa? Você não tem direito de invadir minha casa! Mas o que é mais importante que ouro e mágica hoje em dia? É a história. Acha que ela vai te adotar? Eu vou te pegar. Minha madrugada vai ter que voltar pra França? Vai logo, areia! Puta que uma merda! O Contador de Histórias Depois a gente pode conversar um pouco mais? Ok, doutores. Vejamos aqui a importância. Eu fiz questão de passar o trecho, o trailer, na verdade, desse filme para vocês. Que é o Contador de Histórias. Que além dele ter muita ligação com o nosso gênero textual narrativo. Que, na verdade, a ideia de narrar é essa mesmo. Surgiu como essa ideia de contar histórias. Que ele traz também um outro questionamento. Algo implícito em relação a isso, na verdade. Que é a questão da criminalidade infantil. Que é a questão do abandono. Que é a questão da vida no orfanato. Da vida da pessoa, do jovem adotado no processo de adoção. A ideia de comportamento social. E esse autor, Roberto Carlos Ramos. Na verdade, é o grande contador de histórias no Brasil. E ele fez esse filme contando a sua própria história. Na verdade, são baseados em fatos reais. Então, para mostrar, eu recomendo a vocês, quando tiver a possibilidade de assistir esse filme. E, claro, quando sair desse período de pandemia. Que vocês assistam. Que ele tem um viés a mais. Tanto na questão social. De repertório sociocultural. Como também de você mostrar a importância da criatividade em narrar, em contar histórias. Ok, doutor? Então, a partir disso, para dar entrada no que nós iremos abordar. Simplesmente um trecho do filme. Para nós tentarmos entender o que é esse gênero tão formidável que é o gênero narrativo. Que falamos que ele tem como objetivo narrar uma história, narrar um fato, narrar situações. Mas, quando falamos em gêneros narrativos, ele existe diversas vertentes. Ele pode ser feito de diversas formas. O fato de contar uma história, ela não é unífica. Ela não é imutável. Ela se modifica tanto com o passar do tempo, tanto com a sua estrutura. Como, por exemplo, doutores. Todos esses círculos, essas esferas que aqui nós temos, são todos, fazem parte do gênero narrativo. Como, por exemplo, a questão do... Opa! Peguei uma canetinha que fica melhor para nós abordarmos. A questão do relato, doutores. Que é o fato de você contar uma história pessoal, que eu consigo, na verdade, tem de ser uma história verdadeira. Que, quando falamos em relato, pode ser um relato pessoal, pode ser um relato de viagem. Pode ser um relato, como, por exemplo, a questão de um BO, um boletim de ocorrência. Quando você procurar delegacia pós um crime ou pós perda de documentos, você vai lá profilir um relato. O boletim de ocorrência é um relato. É um gênero do cotidiano que você faz por meio de relato. Tem a questão do conto, que é o que nós iremos abordar, propriamente dito, no conto de ficção científica. Que tem a ideia de uma estrutura narrativa, com poucos personagens, com um enredo específico, com um conflito, com uma ideia de tempo e espaço limitado. E, claro, nós iremos abordar na frente. Temos também, por parte do gênero narrativo, a questão da epopeia, que é uma narrativa feita em versos, em que, geralmente, são narrados fatos grandiosos de uma nação, ou, então, grandiosos de um herói, de uma nação, ou de um herói que ficou muito conhecido em um período histórico. Então, a epopeia também, embora seja feita em versos, faz parte do gênero narrativo. Dessa forma, vemos que o gênero narrativo pode ser tanto escrito em prosa, que é aquela por meio de parágrafos, como também por meio de versos. Quando for feito por meio de versos, aí nós temos uma epopeia. A questão de uma tirinha também é uma história que está sendo narrada, está sendo contada, claro, com poucos quadros. Nós temos um gênero narrativo. Nesse caso, também, a história em quadrinho, a piada faz parte do gênero narrativo. Na piada, você está contando história, você está relatando os fatos, ações, simplesmente, por diferenciar a piada dos animais aqui, tem uma quebra de expectativa. Tem um fundo de moral na história, um fundo com graça, com humor. Igual, muitas vezes, nas tirinhas e na história em quadrinhos. Tem essa quebra de expectativa. Temos a fábula, que é aquela que usa, muitas vezes, a personificação de animais, e sempre tem um fundo, uma moral na história. A crônica, que trata sobre assuntos do cotidiano. Ou seja, cada um tem uma peculiaridade diferente. A crônica, ela tem como característica, pegar um assunto do cotidiano, pegar uma situação do cotidiano e transformar ela em algo maior, em uma relação de reflexão social. Por exemplo, o que seria, por exemplo, o foco da crônica? Vamos imaginar o seguinte. O cronista tenta produzir algo sobre essa questão da pandemia. O que essa pandemia representa? O que ela trouxe de frente para a sociedade? O autor, por exemplo, pode pegar uma situação que ocorria muito nos jogos de futebol, que era os técnicos se cumprimentarem antes ou pós os jogos. Pós-pandemia, primeiramente, isso foi possível. As primeiras cenas foram se cumprimentando só com os cotovelos. E hoje nem mais. Aí vejamos. O cronista pode iniciar o texto abordando simplesmente, contando um fato em que treinador tal, com treinador posterior, se cumprimentaram pegando nas mãos. Hoje, um fato que antes era banal, que hoje se transformou em um desejo da humanidade. Hoje, o desejo da animada é o desejo, é o direito de poder conversar próximo, é abraçar, é dar um aperto de mão. Algo que era tão banal, hoje virou, na verdade, como se fosse um desejo mundial. A crônica trata sobre situações do cotidiano que tem uma reflexão a mais sobre a questão. A questão da novela também, que é um gênero textual, narrativo, o romance. Aí a pergunta, o professor quer diferenciar romance de novela? A questão da estrutura. O romance, tanto o romance, ele tem muitos personagens e muitos conflitos que giram em torno do conflito da situação, giram em torno dos acontecimentos. A novela tem menos personagens e menos conflitos. O conto, ele tem apenas um conflito e poucos personagens que giram em torno deste conflito. Temos o gênero memórias, que é o que já trabalha no salário de aula, que é aquele em que você, ou de meio nostálgico, tenta relembrar algo passado, ou em tal que marcou a sua vida. Pode ser de forma ruim ou de forma boa, mas que marcou a sua vida de alguma forma. Então, podemos também colocar aqui a anedota, uma ideia de um caos. Anedota é um caos, é o fato de você contar uma história, pode ter sentido de humor, geralmente tem um sentido de humor, mas é uma ideia para você contar um caos, um intermédio que se chama de caos. Em cidades grandes conhecemos mais como anedotas. Então, todas essas modalidades literárias fazem parte do gênero narrativo. O gênero narrativo, então, tem com... Por que, então, que mesmo cada um com caracteres diferentes do humor, de trazer a personificação de animais com uma fábula, e fazer reflexões sobre o fato cotidiano com uma crônica, de a história de contar um anedoto ou um caos, por que todos estes estilos literários, que cada um tem uma peculiaridade, por que todos fazem parte do gênero narrativo? Por que todos eles têm como característica os elementos da narrativa? Quais são os elementos da narrativa? A questão do espaço, a questão do tempo, a questão dos personagens, a questão do enredo, a questão das ações. Essa formulação é que transforma uma arte literária em gênero narrativo. Ok, doutores? Então, vamos lá, desmiroçar estes elementos da narrativa um por um. Primeiramente, nós temos o que nós chamamos de espaço, doutores. O espaço é narrativo. O espaço é nada mais, nada menos do que o cenário da narrativa. Quando falamos em cenário, não vai se ligar simplesmente à questão de pau. Cenário narrativo é, na verdade, um dos acontecimentos ocorrem, que pode ser um espaço ou cenário fechado ou aberto. O cenário fechado é quando as ações realmente acontecem de forma literal no lugar fechado, como no romance O Ateneu, de Raul Pompeia, em que toda a história praticamente se passa dentro de um seminário, dentro de uma escola de padres, de uma escola teológica, em que ela está em diversas situações, como crimes, como abusos, mas dentro de um espaço fechado. E o espaço aberto é quando acontece em diversos lugares, a céu aberto, como por exemplo, em uma praça, em uma estrada. Então, nós temos o espaço aberto. Doutores, eu gostaria que vocês não confundissem espaço com ambiente. Espaço, doutores. O que seria o espaço? O espaço é o local físico. O que seria o ambiente, doutores? O que seria essa palavra aqui? Ambiente. O que seria o ambiente? Escrever com a canetinha aqui é só o Mano Jardel. Doutores, escrever com a ideia de repassar um ambiente na narrativa é o espaço físico-social. Ou seja, imaginamos que você quer formular uma história no período da Segunda Guerra Mundial. Qual é o espaço físico que você vai trabalhar? Se a Segunda Guerra Mundial, ela foi praticamente restrita à Europa. Poucos acontecimentos aconteceram fora da Europa. Como, por exemplo, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que foram jogadas no Japão, tanto 6 como 8 de agosto de 1945, como o final da guerra. Mas, propriamente dita, a guerra ocorreu na Europa. Então, o espaço é o espaço europeu. Nós temos o espaço europeu, no caso, propriamente, que será um espaço aberto. Mas o ambiente, qual era o ambiente da Segunda Guerra Mundial? Era um ambiente de dor, era um ambiente de angústia, era um ambiente de traição, era um ambiente de violência, era um ambiente de fúnebre por existir muitas mortes. Esses fatores psicossociais são o ambiente da narrativa. Não tem como você tentar produzir uma história, uma narrativa, que trate sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, abordando os aspectos positivos, um ambiente de alegria, um ambiente de paz, um período como esse. Então, esse ambiente. Seria, então, a ambientação do espaço. O ambiente. Aqui, doutores. Sobre personagens. Os personagens que nós temos, podemos chamar sobre a estrutura, personagens complexos, que são também conhecidos como personagens redondos, viu? Se cair alguma questão sobre redondos, eu falo questão, estou falando questão até na vida, Doutores. Nossas aulas, elas não devem ficar restritas a simplesmente a prova, a simplesmente o conteúdo. Nós estamos aprendendo para a vida. Então, se você, tanto vem nossa prova, tanto vem nossa atividade avaliativa. Prova quando eu falo, quando nós retornarmos. Por enquanto, é só atividade avaliativa. Se você vê num vestibular, num concurso, personagens planos, são a mesma coisa de personagens redondos. Ou seja, o que seria isso? São personagens que têm uma complexidade. São personagens que você tenta na narrativa tentar entendê-lo, tentar compreendê-lo, tentar entender a forma que ele pensa. Então, por que ele pensa daquela forma? Por que tem determinadas condutas que são estranhas ao comportamento? Então, isso são personagens complexos. Já personagens planos, são aqueles personagens que você... São comuns, são aqueles personagens como, por exemplo, o herói romântico, que é sempre aquela pessoa boa, humilde, aquela pessoa que podemos dizer que ela tem uma conduta durante toda a narrativa. Vou abordar aqui para vocês, por exemplo. O Batman é um personagem extremamente complexo, o Batman. O Batman tem tanto um lado sombrio como um lado de salvador da pátria. O Batman é quase um... Para muitos, assim, dá uma visão que parece quase um antagonista do que um próprio protagonista da história. Então, é um personagem complexo. É um personagem que tem traumas desde a infância. É um personagem que nós não sabemos realmente o que ele pensa, como ele age. Então, é um personagem complexo. Dessa forma, temos também a questão dos protagonistas, que são os personagens principais. O antagonista também é o personagem principal da história. Guardem isso. Não é só o protagonista. O que diferencia é que o antagonista é como se fosse o bonzinho da história, o herói. E o antagonista é o vilão, ou seja, o que irá provocar o conflito na história. Temos a questão do anti-herói. O anti-herói, doutores, é aquele herói, o salvador da situação, o famoso salvador da pátria, o salvador que irá resolucionar o conflito. Mas ele não tem só características boas. Diferentemente do era romântico, que como eu falei, que ele é bom, ele é jovem, ele é belo, ele é forte, ele é audaz. O anti-herói pode ser preguiçoso, ele pode salvar o mundo sendo uma pessoa ambiciosa. Ele pode salvar, por exemplo, uma personagem importante da história. Mas mesmo assim, ele tem características de egoísmo. Então o anti-herói é esse. É um herói que não é perfeito. Na verdade, ser o anti-herói seria como se fosse realmente a humanidade. A humanidade não é perfeita, não existe ser humano perfeito. Pessoas que têm condutas boas, ao mesmo tempo, podem ter condutas ruins, podem ter qualidades e defeitos. Então esse é o anti-herói da nossa literatura. Personagens secundários, porque eles não têm grande participação na história. Muitas vezes não têm nem grandes características especuliares. Mas o autor pode sim colocar no texto algumas características para que eles possam ajudar no desenvolver da história. E os coadjuvantes são nada mais nada menos do que as pessoas que fazem o pano de fundo da história. Realmente quase irrisória a sua participação na história. Doutores, o que é muito importante vocês entenderem também é que os personagens, tanto podem ser personagens humanos, como personagens personificados. Doutores, o que são personagens personificados? Personagens personificados são aqueles personagens em que eles... O que na verdade seria uma personificação? Uma personificação é uma figura em linguagem que dá características humanas a seres inanimados ou irracionais. Ou seja, a partir do momento que, por exemplo, em A Bela e a Fera e aquelas xícaras começam a falar, andar, cantar e tem características humanas, é um processo de personificação. E, a partir daquele momento, as xícaras não são simplesmente objetos de contraste, objetos da cena, do cenário. São também personagens. Então, esse processo de personificação faz com que elas se transformem em personagens. Tanto a questão de objetos, como a questão de animais nas fábulas, que são representativas muitas vezes por animais, são personagens. Nos desenhos animais é muito comum isso. E, doutores, é importante entender que em alguns casos pode ser até o protagonista da história. Eu não sei se vocês conhecem uma obra de Aluísio de Azevedo, O Cortiço, que retrata a vida dos cidadãos no início do século XX de Janeiro, que é a vida em um cortiço, que há diversos conflitos, há diversas problemáticas entre a população desse cortiço, que o mais interessante, que não tem um protagonista que se sobrepõe sobre os outros, cada um tem sua peculiaridade, cada um tem seus problemas, é um entrelaçado de conflitos dentro de um cortiço. Que quem é o protagonista, em especial, dessa obra é o próprio cortiço. Se quer alguma questão de literatura no Enem, perguntando assim, qual é o personagem principal do cortiço? O protagonista é o próprio cortiço. Ou seja, por quê? Porque todos os personagens, eles giram suas ações, eles giram os conflitos, as problemáticas, envolvendo o conflito. Ou seja, é como se aqueles problemas, são problemas relacionados ao fato de viver naquele cortiço. Ok, doutores? Então, personagens podem ser tanto humanos como personificados. Questão do tempo na narrativa, doutores. O tempo na narrativa, você pode analisar tanto pela questão da duração das ações, ou seja, se durou um mês, um dia, 30 anos. Você pode analisar pela questão das ações, quando as ações ocorrem, por exemplo, qual é o tema da narrativa? Você pode analisar, por exemplo, se aconteceu, essa narrativa aconteceu ontem, se ela irá acontecer simplesmente no futuro, se é uma narrativa futurista, se é uma narrativa que aconteceu no século XVIII, se é uma narrativa que aconteceu na pré-história, ou seja, quando as ações ocorreram. Também temos o tempo cronológico, que é quando o tempo cronológico, a ideia de crono, que é a ideia de tempo. Sempre na narrativa, que houver uma demonstração de tempo. Quando falamos tempo, falamos em já, depois, mais tarde, amanhã, às três horas. Essas marcas temporais, nós temos o tempo cronológico. E temos o tempo psicológico, quando? Quando não é uma marca temporal. Simplesmente as ações vão ocorrendo, vão se desenvolvendo, na mente dos personagens, mas não é exposto, em momento algum, uma relação de tempo. Temos a narrativa linear, que é aquela em que tem começo e meio-fim bem definidos, ou seja, a história começa pelo começo, a história tem o início pelo que deveria ser, cronologicamente, o início da história. Agora, não questiona a professora, mas sempre não vai ser assim, sempre a história não irá começar propriamente pelo início? Não, doutores. Olha só, numa forma de narrativa não linear, muitas vezes a história pode começar pelo que seria o fim. Um exemplo, como contei para vocês, é a história Memórias Póstumas e Brás Cubas, em que o autor difunto, ou seja, a história já é contada pelo difunto. Vejamos, então, que ele inicia com aquela séria frase, dedico esse romance ao primeiro verme que correu, as primeiras carnes deste difunto. Vejamos as filhas carnes deste difunto. Vejamos, então, que a história não começou pelo início, só começou já demonstrando a morte do cidadão, a morte de Brás Cubas. Por isso, é um romance não linear, ok? Então, o tema da narrativa pode ser linear ou não linear. Temos o foco narrativo, que, na verdade, é a visão do autor. Quando vejamos aqui visão, não é questão de posicionamento, não. Visão é realmente o fato dele ver, ou seja, qual é o ângulo que ele está vendo, dentro da história ou fora da história. Quando a visão do autor é dentro da história, falamos que ele é um narrador em primeira pessoa. Agora, uma dica, doutores. Muitas vezes, as pessoas se confundem acreditando que sempre, quando for em primeira pessoa, nós temos um narrador personagem. Certo. Isso é verdade. Sempre que for, é um narrador personagem. Só que tem uma coisa. Pode ser que, na narrativa, o que seria um narrador personagem? É aquele que os fatos acontecem com ele. Ele narra os seus acontecimentos. Ele narra o que está acontecendo com ele. Só que existe um tipo de narrador chamado narrador testemunha. O narrador testemunha é aquele narrador em que relata os fatos. Ele é um participante da história. Ele é um personagem que pode ser um secundário ou um coadjuvante. Mas ele conta acontecimentos sobre outro personagem na história, mesmo que participando. Nesse caso, nós temos um narrador testemunha, que também faz parte da primeira pessoa. E temos os narradores em terceira pessoa, que é o narrador observador, que também é conhecido como ocular, e o narrador onisciente. Qual a diferença entre o narrador observador e o narrador onisciente? O narrador observador é aquele que simplesmente relata o que vê. O narrador onisciente, além de relatar o que vê, ele sabe mais sobre o que está vendo. É como se ele estivesse na mente dos personagens. É como se ele soubesse o que o personagem está pensando naquele momento, o que irá tramar. Ele faz palpites na história. Ele é quase um participante da história, mas não um participante físico. Um participante por meio de opiniões, por meio de indicar o que deve ser feito, demonstrar que está errado. ou certo, ou antecipando um posicionamento do personagem. O onisciente é aquele que tudo sabe, por isso ser ensinado também em terceira pessoa. Temos as ações, que podem ser condensadas, que são aquelas ações que ocorrem de forma mais lenta. Desculpem, que condensadas é o fato de acontecer de forma mais rápida, mais série, mais direta ao ponto. Muito comum no conto. O conto tem essas ideias de história mais condensadas, mais rápidas. E densas são aquelas mais compridas, muitos conflitos, muitos personagens, muitos problemas para desenvolver. Então, vamos até pegar a questão da narrativa. A narrativa de uma novela é bem mais densa do que um filme. A narrativa de uma série é bem mais densa do que de uma minissérie. Ok, doutor? Então, vamos lá. A questão do enredo. A narrativa do enredo pode ser tanto fictício, ou seja, algo realmente criado, algo inventado, pode ser real. A narrativa pode ser também real. Pode ser verossímil e inverossímil. Aí o aluno se questiona. Professor, qual a diferença entre verossímil e inverossímil? Aí o aluno se questiona. Professor, verossímil é quando é verdade, quando é real. Inverossímil é quando é fictício. Não, doutores. Verossímil não tem nada a ver com a verdade. Pode ser que um conto de fadas seja verossímil. Mesmo tendo bruxa, mesmo tendo magia, mesmo tendo pessoas voando, pode ser verossímil. O texto verossímil, na verdade, é aquele em que, dentro da narrativa, ele faz sentido. Por exemplo, numa obra de Encontro de Fadas, em que começa relatando aquele sinal de magia, onde há bruxas, onde há pessoas fazendo feitiços. Por exemplo, se você vê um personagem chegar voando em cima de um tapete, por exemplo, de paladim, aqui dali não podem dizer que é inverossímil. Por quê? Porque o texto já estava preparando um contexto de magia. Então, chegar voando, a Aladim chega voando durante uma narrativa, aí é comum. Por quê? Porque o texto foi preparado para isso. Então, nessa forma, é verossímil. E inverossímil, é que do nada, por exemplo, você está fazendo a narrativa aqui no centro de Pix, de repente aparece um cidadão voando em um tapete. Aí sim, é inverossímil. Por quê? Porque eu não preparei a história para aquele fato ocorrer de forma não aceitável. O enredo também tem a situação inicial, onde realmente é a apresentação do que vai acontecer na história. Temos o conflito, que é a problemática a ser resolvida. Temos as complicações, que é como vai ser desenvolvida. E nós temos o desfecho da história, que é o fim da história. Então, temos situação inicial, conflito, complicações. E, doutores, é muito importante, não vou diga mais, aqui nas complicações, algo nós chamamos de clímax. Opa, clímax. Alguém sabe o que é o clímax, doutores? Alguém lembrou o que é o clímax? O clímax é o momento de maior suspense da narrativa. Por exemplo, em uma situação, em um desaparecimento de uma jovem, a situação inicial, em que, por exemplo, um casal de namorados vão em uma viagem, vão embarcar em uma viagem para a Europa. Só que, de repente, acontece que a jovem desaparece. Nós temos o conflito. Então, o que vai acontecer? Claro que esse namorado é extremamente apaixonado, é extremamente louco por seu grande amor, vai fazer algumas ações que irão fazer, tentar encontrar seu amor, vai procurar a polícia, ou vai se transformar em um justiceiro. ser que essas ações serão as complicações que tentarão resolver o conflito. Dentro dessas complicações, vai ter um momento em que vai ter um momento de maior clímax, ou seja, uma suspensa da narrativa. Que é, por exemplo, quando ele estiver perto de encontrar a jovem em um duelo com um criminoso que a sequestrou, ou então, quando ele descobrir que, na verdade, ela está feia, foi fugir, está o traindo com outro amigo. Ou seja, no meio das ações, vai ter um momento que chamar mais atenção, mais suspense, que na verdade, esse é o clímax. E o desfecho da história é realmente saber o que foi que aconteceu no final da história. Se realmente ela foi morta, se ela realmente fugiu do namorado porque não queria casar com ele, se realmente ela foi sequestrada, esse é o desfecho da história. Ok, doutores? E o importante, quando você for o desfecho da história, eu vou fazendo daquela forma mais tradicional, que todo mundo faz, não. Tentem ser criativos. Ok? E uma pequena análise sobre, para que nós podemos compreender realmente os elementos narrativos, nós temos aqui o que chamamos de causa, doutores, a famosa anedota, que é o gênero narrativo. Ok? Lembrando que a aula de hoje é sobre gênero narrativo e elementos narrativos. Na próxima aula, vamos focar em conto de ficção científica. Conto e conto de ficção científica. Ok, doutores? Então, vamos lá. Um caos do nosso interior. O defunto vivo. Olha só o título, o defunto vivo. Aqui já abordamos que o título, na verdade, é bem paradoxal. Um defunto vivo, né? Então, vamos lá. Como é que a história começa? Em alguns arraiais do interior mineiro, quando morria alguém, pegue que o... Eu acho que o marcado do texto fica mais interessante para vocês acompanharem, doutores. Marcada de texto aqui. Certo. Em alguns arraiais do interior mineiro, quando morria alguém, costumavam buscar o caixão. Na cidade, na cidade vizinha de caminhão, certa feita, vinha pela estrada um caminhão com uma lugubre encomendada. Lugubre, doutores, para quem não sabe, é um caixão. Quando alguém fez sinal, pedindo carona, o motorista parou. Aqui nós temos um guiado. Se você não se incomodar de ir na carroceria, junto ao caixão, pode subir, diz o motorista, né? O homem disse que não tinha importância, que estava com pressa. Agradeceu e subiu. E a viagem prosseguiu. Nisto, começava a chover. O homem, não tendo onde se esconder da chuva, vendo o caixão vazio, achou melhor deitar dentro dele, fechando a tampa para melhor abrigar-se. Com o balanço da viagem, logo pegou no sono. Mais na frente, outra pessoa pediu carona. O motorista falou, se você não se importar de viajar com o outro que está lá em cima, pode subir. O segundo homem subiu no caminhão. Embora achasse desagradável viajar com um defunto no caixão, era melhor que ir a pé para o povoado. De tempos em tempos, novos caronas subiam na carroceria. Sentavam-se respeitosos em silêncio em volta do caixão, enquanto seguiam viagem. Avizinhando-se do arraial, ou seja, próximo ao local, ao passar no buraco da estrada, um tremendo slavanco sacode o caixão e desperta o dominhonco que se escondera na chuva dentro dele. Levantando-se devagarinho a tampa do caixão e pondo a palma da mão para fora, fala em voz alta, será que já passou a chuva? Foi um corre-corre dos diabos, não ficou um em cima do caminhão. Dizem que tem gente correndo até hoje. Doutores, então aqui nós temos uma anedota, que é na verdade um caos contado, um caos que tem um fundo de humor na história. Então vamos ver aqui os elementos da narrativa no texto. A questão foi, após ler este caos e tendo em mente a estrutura e os elementos da narrativa, responda, o narrador participa ou não da história? Justifique sua resposta com o trecho do texto. Doutores, o narrador participa da história é um narrador personagem, é um narrador testemunha ou é um narrador observador ou é um narrador onisciente? Doutores, aqui nós temos um narrador em terceira pessoa porque quem está narrando não faz parte da história, é alguém que está como se estivesse observando, é como se estivesse simplesmente de forma ocular. Então nós temos um narrador observador. Vejamos que ele não faz grandes comentários na história, vejamos que ele não diz propriamente o que os personagens estão refletindo, ele demonstra o que ele conseguiu perceber do que está acontecendo. Por exemplo, a parte mais quando ele fala as pessoas entraram, se sentaram de forma respeitosas. Isso é uma coisa que só pela visão você dá para ver, só pela forma visual. Então por isso é um narrador observador, é um narrador terceira pessoa. Segunda questão, pergunta, doutores. Se você não se importa de viajar com o outro que está lá em cima para subir, quem é o outro a quem o motorista se refere e como entenderam as pessoas. É interessante que o motorista fala, se você não se importar de estar com o outro lá em cima, isso foi para quem? Foi para o segundo pessoa que pediu carona. Então o motorista se refere de quem? Há o cidadão que já tinha de entrada. Só que o cidadão que estava no carona quando ele entrou não tinha ninguém, só tinha um caixão, alguém dentro do caixão. Então já estava o defunto. Esse outro alguém que ele entendeu que era o defunto. Por isso houve, na verdade, o que chamamos de ruídos na comunicação. terceira questão. Onde se passa a história? Toda a história se passa, na verdade, de uma estrada, em cima de um caminhão e uma estrada, que é o local. Nós temos o espaço, o cenário, o cenário, o espaço aberto na narrativa. Qual é a situação inicial? A situação inicial é o falecimento de uma pessoa em que o carro saiu, o caminhão foi buscar o defunto no local. E qual é o conflito na história? O conflito é que um cidadão pediu carona e ao invés de subir no caixão, o carro em cima entrou dentro de um caixão por fato de estar chovendo. Nós temos um conflito, um problema. Qual é o clímax da história? O clímax da história é o momento em que esse cidadão vai sair do caixão, acorda pelo medo do sovaco, do caminhão vai sair do caixão. O que é que acontece? Eles fez todo mundo sair correndo, o segundo narrador correndo, muitos estão correndo até agora. Então, foi a sua aula de hoje sobre o gênero narrativo e, claro, que é muito importante nós entendermos o que seria esse gênero narrativo, entender o que é um personagem, o que é, na verdade, um tempo, o que é um espaço, o que é um narrador e, na próxima, nós vamos focar em conto e sobre contos de ficção científica. até a próxima. Então, vamos lá, doutores. Nós abordamos, na aula passada, que o gênero narrativo tem diversas vertentes. Ele pode surgir de diversas formas, como, por exemplo, um caos que nós contamos, uma piada, uma história em quadrinhos, a questão de uma crônica, de uma tirinha, de um texto de memórias, de um romance, de uma novela, de um conto. Ok, se ele pode surgir de diversas formas, nós vimos que o que os liga é a questão dos elementos da narrativa. Tempo, espaço, a questão do enredo, a questão do ambiente, a questão de como os personagens se portam e dentro dessas modalidades tem algo também que o diferencia. O que é o que diferencia? As suas peculiaridades, cada parte, cada estrutura narrativa, tanto de forma como de conteúdo, tem umas peculiaridades. Então, o que é que o conto tem de diferencial? O que é que o conto, na verdade, tem de especial? Primeiramente, doutores, a questão de conto, essa palavra, quando realmente vem da ideia de contar, podemos dizer que é como se fosse a primeira modalidade narrativa propriamente dita, que iniciou muito com a questão oral, a questão de contar histórias, que ainda até minha infância, hoje, eu percebo que minha filha, que os amigos e minha filha, elas não têm tanto essa maneira de viver, essa experiência de vida, que é, por exemplo, seus tios, amigos mais velhos, irmãos, contarem histórias sobre causas, situações, anedotas e até piadas mesmo. Então, mais antigamente, até minha infância, era muito a ideia de contar, se sentar na calçada, com amigos, contidos, e contar histórias. Então, isso iniciou, essa ideia de contar, isso de uma forma, é oral, foi passando de família para família, de geração para geração, essa transmutação oral de diversas histórias, diversos contos. Que esses contos, com o passar do tempo, com a proliferação da escrita, com a proliferação de mais pessoas escrevendo e também sabendo ler, porque antigamente a oralidade era até mais desenvolvida, porque poucas pessoas tinham realmente também da escrita, o fato de escrever e de ler, da leitura, por isso que esse fato de contar de forma escrita foi aumentando com o passar dos tempos. século, realmente podemos dizer que no século XII foi que teve uma alavanca com essa ideia de escrita e a partir disso foi que até surgindo a ideia de conta houve uma pequena modificação. A ideia de conto, bem no início mesmo, é a ideia de tentar realmente retratar um acontecimento, o surgimento da humanidade, o surgimento da natureza e posteriormente, se passar no século, na Idade Média, desculpem, no período da Idade Média, houve uma ideia realmente dos contos a abordarem essas ideias realmente fictícias. Olha, eu contar aqui uma história realmente, ela é fictícia, não estou tentando explicar nada, nem tentando convencer ou lidubrir a nada, isso é uma ficção. Inclusive, até que os contos dos Irmãos Green fizeram muito sucesso posteriormente, no século, no século mais adiante, claro, dos Irmãos Green e diversos contos que hoje o conto é uma das mais utilizadas que nós existimos. Inclusive, até o que chamamos de nanocontos, que são até, por exemplo, textos, às vezes, com uma linha ou simplesmente duas linhas, que é como se fosse uma produção textual, o nanoconto. Mas, a hora de hoje, sobre questão de contos, doutores. Então, o que é que tem de especial? O conto, ele segue praticamente a mesma ideia do romance da novela, ok? Porque a crônica, a crônica é a ideia do cotidiano, a piada é trazer o humor, é a questão do caos, é contar realmente algo como se fosse uma história interiorana que tem um fundo também de um mundo final da história. O conto, a novela e o romance, eles têm a mesma ideia de trazer personagens para resolver um conflito, irá haver um clímax, irá haver a situação inicial, irá haver a complicação, o conflito, irá haver um clímax, um desfecho. Mas, então, o que é que diferencia o conto do romance e da novela? A questão da estrutura, doutores. A questão do romance tem um grande número de personagens, tem diversos conflitos, em que diversos conflitos vão se entrelaçando na história, o conto não. O conto, propriamente, tem poucos personagens, geralmente, três ou quatro, no máximo. Só que, pode ter mais? Pode, pode até ter mais, só que todos não terão grande importância. Pode ser que um personagem seja apresentado simplesmente para representar a situação, mas ele não vai ter nem grande participação. A participação são de poucos personagens. Por exemplo, se tem um personagem que vai entrar no meio de uma multidão, qual foi a multidão? Vejamos que tem diversos personagens, mas nem todos os integrantes dessa multidão terão representatividade na história. Ok? quero que entendam só isso. Representatividade na história mesmo, no conto serão poucos. Então, é um gênero textual em que teremos poucos personagens, as ações serão condensadas. Doutores, quando falamos em condensados, é na estrutura de gênero narrativo. Condensado é o quê? É algo enxuto. Condensado é o que vai direto ao ponto. Condensado é que não há prolexidade, não há redundância. É muito comum, doutores, que, inclusive, o conto é como se fosse um recorte de um romance. No conto, muitas vezes, acontece que quando você vai fazer a situação inicial, a apresentação, já tem uma situação ocorrendo, já tem uma situação à beira do conflito. Preste, ou então, um problema já feito. Não há aquela iniciação em que mostra o nascimento de uma pessoa, ou então, a pessoa aconteceu no emprego, depois de três dias no emprego, aconteceu, de ele ter um problema com o chefe. Não. Um conto, por exemplo, se fosse nesse sentido, já começa a narrativa com esse conflito com o chefe. É como se o conto, praticamente, pode dizer que ele já começa no meio, já começa no... pega no fogo, já começa no meio do conflito, já começa uma situação em que já chama a atenção do leitor e está acontecendo algo interessante nessa história. Então, por isso que falamos que as ações são mais condensas e mais intensas. No conto, ele é intenso. É como se, doutores, eu gosto de abordar muito, é como se o romance fosse, praticamente, fosse muito retratado com a ideia de uma série e o conto fosse aquela minissérie, ou seja, aquilo que acontece com três, quatro capítulos que você já vê tudo que aconteceu. Ou então, a própria questão de um próprio filme, que em praticamente uma hora e oito minutos, todas as ações a início, meio e fim são desenvolvidas. Mas entendam isso, o conto, praticamente, você já começa no meio dos fatores acontecendo. Tem um único conflito, ou seja, há uma situação núcleo, há uma situação geral em que esses poucos personagens giraram em torno dela. O tempo e o tempo é delimitado, ou seja, como as ações são densas, as ações são breves, não vai acontecer de, por exemplo, dessas situações, por exemplo, o frontal se apaixonou por outra jovem, no entanto, ela se casou com outro, passou uma geração de nove meses, não, aquilo é momentâneo, naquele tempo, naquele período, pode ocorrer até anos, mas vejamos que as ações ocorrem em um período restrito, não é algo que durou muito tempo, de forma geral. O espaço é menos delimitado, quer dizer o que, doutores, que não são utilizados em muitos espaços narrativos. Espaço delimitado pode acontecer em algumas cidades, mas vejamos que é de forma delimitada, os espaços, os ambientes, os locais são delimitados, passam em poucos locais. então, essas são as características do conto em geral. Quando falamos em conto de ficção científica, doutores, o que é que ele tem de mais especial? Vejamos, olha só o caminho, iniciamos com narração, partindo de paridade de conto, agora conto de ficção científica, cada vez afunilando mais as características. No conto de ficção científica, doutores, as características especiais são a questão da exposição de tecnologias futuras, ou seja, no conto de ficção científica, é abordado, tem muito uma questão de ligação com ciência e com ideia tecnológica. E posso até abordar para vocês, quando falo de tecnologias futuras, pode ser até que não haja uma evolução, como por exemplo, no filme em 1984, que foi até muito utilizado em redação no último Enem, ele foi escrito em 1949, o George Crowley, foi escrito em 1949, retratando como seria o mundo em 1974. Só que ele faz uma retratação como se fosse o Grande Irmão, que até que foi utilizado como modelo, como modelo não, como inspiração para o nome daquele programa de TV da Globo, Big Brother. Big Brother vai ser o Grande Irmão, que o que ele representava nessa obra? 1984. Era a população vivendo em uma sociedade distópica de denominação em que toda a população era vigiada pelo ditador, por um governo ditatorial. Era vigiada. E claro, em uma situação no desenvolvimento tecnológico, na verdade, podendo dizer que era até menos desenvolvida. Só que, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que a ideia de ficção científica, ou contra ficção científica, ainda traz a questão da tecnologia. Tanto na evolução ou a questão da involução. Ok? tem que ter um grau de plausibilidade. Quando falamos plausibilidade, queremos trazer a ideia de que? De algo, olha, você vai criar algo fictício, pode ser verossímil, só que não precisa existir no momento, pode ser que algo que nem seja pensado no momento em que ocorra, a sociedade nem imagine que aquilo pode ocorrer, que essa ideia é essa exposição tecnológica, mas já que isso vai acontecer, uma ideia, você vai ser uma tecnologia, tente explicar de modo plausível como aquela situação ocorreu. Quando você faz um texto de ficção científica e as ações, por exemplo, as ações fictícias, as ações que são improváveis e vão acontecendo sem nenhuma explicação, senão você não está tendo ligação com a de plausibilidade. Então, por exemplo, se você aborda que, por exemplo, a guerra, a planeta Terra vai ser destruída. Por que vai ser destruído? Por quem vai ser destruído? Como vai ser destruído? Qual a explicação da Terra de ser destruída? Os alienígenas querem conquistar a Terra, mas para que eles querem conquistar a Terra? O que é que eles querem com a nossa Terra? Por que eles têm milhões de planetas, até muitos até nem são descobertos em inquisitores? Por que a nossa Terra? Por que esse planeta tinha aí dessas pessoas ingratas que nós temos da nossa humanidade, nosso planeta poluído? Por que ele? Então, esse grau de plausibilidade, ou então, a ideia de uma tecnologia, como chegou essa tecnologia? Por exemplo, a ideia de viajar no futuro. Pode ser isso? Pode, mas como é que as pessoas viajam no futuro? Como é que foi descoberta essa tecnologia? O que é que faz as pessoas viajarem para o futuro? Tem essa plausibilidade. Você pode trazer personagens feitiços, que é muito comum, que você está em um texto futurista. O inexistente, ou seja, não precisa ser personagens feitiços, pode ser feitiços, como por exemplo, trazer um cidadão e colocar no texto, é um personagem feitiço. Inexistente, é trazer um alienígena, é trazer um dinossauro falante, é trazer, por exemplo, baratas que estão dominando o mundo. Tem um exemplo do filme dos macacos, que os macacos tentam dominar o mundo. Então, isso pode ser também personagens inexistentes, que não existem nem são a representatividade da vida real. E, claro, ambientes futuros, que podem ser reais e inexistentes. Esses ambientes, geralmente, são ambientes futuristas, que podem ser realmente no futuro, como de forma comum, como pode realmente acontecer, ou algo que realmente você acha que é impossível de acontecer. Impossível não, impossível essa palavra é muito forte. É muito, como é que eu vou dizer, é uma visão bem futurista do que você quer expor. Mas, o que eu até abordei é o seguinte, é importante que você abordar, mesmo que com sua criatividade, você imaginar guiar algo no futuro como pode acontecer, com uma certa lógica. Use a criatividade, que isso é um característico do gênero narrativo, mas tente entender, por exemplo, tentar trazer que, por exemplo, como é que as pessoas se comunicaram daqui em 2020, 2020 não, agora é 2200, como as pessoas se comunicaram. Hoje, as pessoas se comunicam praticamente um olhando para o outro, com essas videochamadas. Se você for analisar isso há 10 anos atrás, é praticamente inacreditável. Há 10 anos atrás, 10 anos atrás. Imagina que há 200 anos. Então, a sua criatividade é tudo. Doutores, nós temos aqui, taca lá para vocês aqui, a proposta de redação que eu passei para vocês, que eu vou lê-la, eu vou posteriormente comentá-la para que você possa produzi-la de uma maneira mais plausível. Ok? Então, vamos lá. Eu vou lê-la primeiramente, aí a gente comenta. Escreva um conto de ficção no qual você seja um narrador ou personagem. Imagine que, numa tentativa de prolongar sua vida e de se manter eternamente jovem no futuro, você se submeta a uma técnica de congelamento até o ano de 2200. Após esse período, seu corpo será descongelado e integrado à sociedade. construa um conflito que envolva ideias e valores sobre o seu corpo e o das outras personagens com as quais você se relaciona no futuro. Apresente justificativas para a ação de manipular o tempo na tentativa de atingir a imortalidade. Por meio das ações e dos diálogos entre as personagens, discuta as diferentes formas de vigilância e de controle do corpo nos dois tempos vividos por você antes do congelamento após o descongelamento. A trama deve basear-se em explicações científicas ou racionais que assegurem a plausibilidade à fantasia construída no conto. Ok, doutores? Então vamos lá. Então vamos comentar aqui a narrativa. Comentar o comando da prova. Primeira coisa, vamos lá. Escreva um conto de ficção científica que clara tal gênero se não tiver as características você está fugindo do tema, ok? Desculpem um pouco de gripe. É... Como ouviu, pessoal? Fala sem grito atendido, né? Escreva um conto de ficção científica no qual você seja o narrador personagem. No qual você seja o narrador personagem. Imagine que numa tentativa de prolongar sua vida e de se manter eternamente jovem no futuro você se submete a uma técnica de congelamento até o ano de 2020. doutores o primeiro ponto é você entender vai fazer um texto de ficção científica claro, o comando está lhe dizendo no qual você seja um narrador personagem doutores, olha só se você faz uma narrativa atenta em ser um comando da prova e produz ela em narrador em terceira pessoa você já está fugindo do comando da prova então você tem que seguir realmente o que o comando da prova está abordando o narrador é personagem na aula eu já falei como é que o narrador personagem deve se importar pode ser o que? testemunha ou protagonista vamos lá imagine que numa tentativa de prolongar sua vida aí quando falamos aqui, sua vida é narrador testemunha ou protagonista aí já vimos que é narrador protagonista ok? se você utilizar testemunha também estaria errando manter eternamente jovem olha só uma ideia de sempre ficar jovem no futuro você submete a uma técnica de congelamento até o ano de 2020 ou seja onde você deve chegar em 2200 desculpem de 2000 a 2020 a 2200 após esse período seu corpo será descongelado ou seja em 2200 seu corpo será descongelado e integrado na sociedade ou seja você vai ser descongelado e viver na sociedade em 2020 então claro você tem que formular no seu texto com essa sociedade de 2020 com certeza não é uma sociedade essa não pela constituição acidentícia tem que criar uma sociedade de 2020 construir um conflito ó doutor então você vai ter que criar um problema até agora não vimos o problema ainda isso é uma característica sua você vai ter que criar e esse conflito esse problema tem que envolver ideias e valores sobre o seu corpo e o das outras pessoas ok doutor aí nós temos algum problema envolvido aqui seu corpo foi congelado em 2020 você foi descongelado em 2200 e há uma relação um complexo uma questão de valores em relação ao seu corpo e o corpo das pessoas na sociedade que vivem na população de 2200 há algo estranho há uma inversão de valores há uma briga de valores há ideais de valores que há uma desconexão então você vai criar o que é essa desconexão o que é esse conflito envolvendo essas ideias e valores com as quais você se relaciona no futuro em relação da sociedade futurista ok então vamos lá o conflito é esse então até agora nós entendemos que você vai ser um narrador personagem em que você vai acordar vai se congelar em 2020 acordar descongelado em 2200 uma sociedade diferente em que haverá um conflito em relação a questão de corpos questão relacional oculta apresenta justificativos para a ação de manipular o tempo na tentativa de atingir a imortalidade doutor aqui é que eu vou até a questão de você dar plausibilidade hoje não existe essa tecnologia das pessoas se congelar e acordar aqui há 200 anos e normalmente em vida com os órgãos vitais funcionando de forma plena então você tem que ter uma explicação científica claro que você não precisa ter um conhecimento científico profundo não você dá algo de sua criatividade que você acha que a ciência pode explicar não parece ser um conhecimento científico é um conhecimento que a ciência tenta demonstrar por meio disso não é que você vai ser um cientista ou algo qualquer não certo por meio das ações e dos diálogos entre os personagens discutam as diferentes formas de vigilância e controle do corpo nos dois tempos vividos por você doutores olha só nos temas de ficção científica sempre tem uma ideia de valor voltada por trás não sei se vocês perceberam ainda mas tem muito essa questão de valorização do corpo olha só um cidadão ele quer se congelar quer ter essa juventude eterna quer chegar em 2200 sem ano posterior com as mesmas características vejam que tem algo de fundo em relação a questão física voltada a isso então você vai ter essa discussão de valores na questão sobre a importância do corpo então antes do congelamento e pós o descongelamento antes e pós o congelamento a trama deve basear-se em explicações científicas ou racionais que assegurem a plausibilidade à fantasia construída no conto doutores então é isso aí a ideia que você deve pautar na sua história que você irá criar é sobre dentro desse elemento seguindo esse comando de prova ok doutores para compreender o que nós daremos abordar doutores tentem eu dou aqui como super dica para vocês por exemplo essa questão tentem trabalhar a questão da valorização do corpo por exemplo você pode abordar aqui nessa sociedade de 2020 há uma grande valorização do corpo ou não que as pessoas não dão tanta valorização ao corpo que por exemplo ou então a inversão que os padrões de beleza sejam inversos ou seja por exemplo quem são os belos em 2200 são as pessoas mais baixinhas e gordinhas no caso eu também irei me congelar para ir para lá dessa forma então as pessoas baixinhas e gordinhas serão as pessoas mais belas as pessoas de olhos azuis louras quem sabe de 1,80m não seriam na verdade tão belos quem sabe então as pessoas de carecas seriam na verdade as pessoas mais almejadas na sociedade aqui são simplesmente dicas para você você tentar trazer de alguma forma uma inversão de valor na relação de pessoas sem comum nessa época as pessoas terem 3 olhos na cara ou então que a cirurgia plástica foi abolida ou então transformou-se em crime as pessoas que o cirurgião é o plástico na verdade agora praticamente eram lá a subclássia nos vilões desse período tentem trazer algo sobre relacionar essa questão esse valor de beleza deve ser enfocado de padrão na verdade deve ser enfocado deve ser trabalhado no texto de vocês e aqui é uma dica que eu estou abordando não estou abordando para vocês falarem sobre isso na redação de vocês é uma dica que vocês podem pautar-se a trabalhar ou então mesmo assim pode ser os mesmos padrões de beleza sejam adequados mas trazer uma ideia que o padrão de beleza dele é inferior aos animais ok isso é uma característica de vocês tranquilo doutores então até a próxima tchau tchau